Isso aqui não é sazão não, isso aqui é aquelas camisinhas de botar no cacete. É não. É que eu já vi, eu já vi falar com essas camisinhas. Olha mãe, ele disse que era só risar pra mim não fazer mal uma caixeira. É não, mas aqui é aquelas camisinhas que botam no cacete. Olha aí, tu me respeita, tu me respeita. Tu me respeita, tu me respeita, tu me respeita. Cadê, meu filho do diabo? Alô, Claudete? É Janete. Mulher, corre, mulher. Lançaram remédio pra cura, mulher. É o LockDo. Só se fala nisso, mulher na internet. Não tá sabendo, não? LockDo. A partir de amanhã vão estar entregando. Mulher, pega pra mim. Vai, Claudete. Traz pra Janete. LockDo. É babado. Corre, fiado. o povo tá ficando doido na quarentena, ó. O povo tá ficando doido na quarentena, ó. Olha o Braz, ó Foi passar o pijão na mão, voltou, foi café Olha lá Qual é a intelectual, beleza, velho? Me diga uma coisa, velho Que porra é essa de Lockdown, hein, brother? Lockdown é parente da Black Friday Lembra? Black Friday, Lockdown Vai dentro Gente, o que é esse Lockdown aí? Rapaz, só o que eu vejo na internet é um tal de Lockdown Lockdown, o nome bonito Lockdown O povo do interior vai acabar colocando o nome dos filhos de Lockdown Já pensou? A mãe falando com o menino Passa pra casa, Lockdown Lockdown, menino, não faz a tua mãe dar em tu não, menino Vem tu matar o tal de Lockdown Vai ficar até que hora aí, hein, macho? É meio-dia mesmo Eu sou fazendeiro, irmão Ai, tu é fazendeiro? Ai, irmão, rapaz O que é esse que tá assistindo, fazendeiro? Sou coxa daqueles, irmãos Hã? O ar-condicionado trincando, meu irmão Olha aí, coisa linda Eu adoro isso Bora, meu irmão, bora Bora pra piscina fazer alguma onda Hã? Cachate, bora Coisa do leão Olha, até agora aí, ó Só manieira Rapaz, ele sabe Ele sabe Vem com essa delade Ele sabe Bota de volta já vai de lá, mano Bora, bora, bora Enquanto eu acordo na madrugada Parece um doido Parece um doido Parece um doido Deixa eu conversar com o povo Olha, presta atenção Taca a boca, pô, de um cachorro Não, não, não Tá comendo é bosta Peraí Olha Que coisa que tá mais pôde A tua, a minha Escoveu o dedo ainda Três da manhã Ficou pura bosta A da cachorra tá mais pôde Deixa eu dizer A gente acorda Eu fui dormir cedo Dormi cedo, né? Acordei Gente que toma chá de bolo demais Aí eu fui dormir cedo Oito horas Peraí Aí eu dormi cedo Aí acordei duas horas Feito doido Não consegui dormir mais Aí tô aqui embaixo Barra nada, ó Ó Tua boca pôde O que nos resta é Ir na cozinha atrás Faz alguma coisa pra Tá pra dentro, né? E tu tá falando que ele tá dormindo, né? Mas pode dormir Acho que eu sou fome não, Blanc Será que eu tô acordado Ou tô dormindo, hein? Será que eu não vou lembrar Do que eu fui aqui agora? O clima tá postado, né? Acho que eu tô conversando É bosta Uma boca pura bosta Conversando bosta Uma hora dessa É isso, mano É fome suja Cachorro roncando, ó Peraí, menina Vai dormir Cachorro ronando Cachorro ronando Vocês acham que é brincadeira, né? Não é brincadeira não Três da manhã E eu aqui, ó No boldo Cachorro ronando Vocês acham que é brincadeira, né? A gente fica brincando Negócio de boldo Eu gosto de chá de boldo Acordei três da manhã Pra tomar o quê? Chá de boldo Foto, boldo Não me fez muito bem, não Quer dizer Faz bem na hora Depois, menino Ah, mas Saca a murcha do cara Esse cara vai morrer Oi Oi, vê se tem um vazio aí dentro Oi Oi Oi, quarentena dos infernos Pai, a gente acha que não tem ninguém acordado Eu fui olhar aqui agora A postagem aqui agora que eu tô postando A gente acha que o cabelo É o bom cabelo, ó Ô, meu Deus do céu Cabelo ruim Olha Olha o jeito que tá, meu Deus Hein? A gente acha que não tem ninguém acordado Pois não é que Há mais de três mil pessoas Que vivem a minha história Aquele Comecei a filmar a cachorra dormindo Com pessoas quebradas Com cangote Todos cangotados Rapaz, vocês estão acordados mesmo Vocês estão mesmo que eu, ué Fala-me, Nossa Senhora Quem diabo aqui acorda Hora 10, meu Deus do céu São nós mesmo Vocês viram aí 3.300 e porra pessoas Fala, meu Deus do céu Postei agora Vocês vão dormir, rapaz Olha, vocês estavam Feito besto Outro besto falando, rapaz Meu chá ficou pronto, meu Deus do céu Chá assim de boda é bom demais Eu tô peidando pôde Pôde, pôde Quando a gente bebe A gente fica peidando pôde Pôde a carniça Proposta, lençol Fedendo pôde Rafa e Maria Muito mais você pôde Você peidar pôde Peidando pôde Aí costuma com a carne A carne fica pôde lá dentro Meu amigo, é cada peido Só quem aguenta É o dono Ave Maria Vamos embora dormir agora? Agora eu vou dormir Vamos dormir também, tá? 4 da manhã Já é amanhã, já Vai dormir Eu só sonar bloco Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Na balada Só sonar bloco Tchau